Seja muito bem-vindos ao Quantic Desperte, o seu despertar começa aqui e hoje iremos fazer uma técnica avançada de programação mental e emocional, integrando a sua sombra na sua luz. A CIDADE NO BRASIL Neste momento, você se deite ou sente-se confortavelmente num lugar onde não será interrompido. Deixe que as frequências de solfégio penetrem na sua mente, nos seus sentimentos e deixe-se levar pelo som. Inspire profundamente, contando até 7, segura, contando até 7 e solta, contando até 7. Respiração HÁ para baixar as suas frequências cerebrais. Faça isso por 3 vezes. Mais uma vez. Última vez. Identifique a sua parte, a sua sombra, o seu conflito ou comportamento ou comportamento indesejado. E prepare para ficar em estado cataléptico, totalmente imóvel. Agora, eu gostaria que você trouxesse esta parte responsável pelo comportamento para uma de suas mãos. qual mão esta sua parte irá querer ficar? Muito bem. Imagine esta parte como ela é, como este comportamento. identifique na sua mão, veja que cores, que sons e quais sentimentos esta parte lhe traz, com riqueza de detalhes, cores, formas, sons e emoções. Muito bem. Agradeça esta sua parte por ter colaborado. Com quem esta parte se parece? Sua voz é reconhecida por você? Qual é a sensação de tê-la em sua mão? Agora, por favor, traga para sua outra mão oposta, a parte que por ser oposta está gerando conflito com esta parte. Muito bem. Olhe para ela, identifique cores, imagens, sons e sentimentos que ela te traz. Ótimo. Muito bem. Agradeça esta parte por estar colaborando com a técnica. Com quem esta parte se parece? Sua voz é reconhecida por você? Qual é a sensação de tê-la em sua mão? Descubra a intenção ou propósito de cada parte. Lembrando, né? Nobem, volte-se para esta parte e pergunte. Qual é a sua intenção? Qual é a sua intenção? Qual é a sua intenção? Ou, para que propósito está agindo desta forma? O que é a sua intenção ou para que propósito está agindo desta forma? Qual atributos a outra parte tem que você admira e que seria muito útil você ter? Deixe vir à sua mente as respostas, sem pressa. Recebendo a resposta, lembre-se de fazer um rapor, quebrar o gelo. Isto, muito bom. Volte-se para a sua outra parte. Que recursos ou atributos a outra parte tem que você admira e que seria útil para você ter? E deixe responder. Recebendo a resposta, lembre-se sempre de quebrar o gelo, agradecer. Agora que essas suas duas partes, de uma forma bem interessante, sentem que não só possuem intenções positivas semelhantes, como também que existem recursos e atributos produtivos em sua parte oposta. De uma maneira ou de outra, é provável que você perceba que estas partes podem se integrar agora. Afinal, elas fazem parte de você. Imagine a força da energia chamando uma mão para se integrar com a outra. E durante todo o processo, é provável que você já esteja construindo uma única parte. Uma única parte muito, mas muito mais poderosa. Imagine a sua luz, a sua sombra, se integrando, se formando em algo muito poderoso. Deixe sua mente inconsciente levar o tempo que for necessário para criar esta super parte. Agora, uma super parte, com muito mais recursos, com muito mais opções, flexibilidade, amor, proteção. Isto, perfeito, continue assim. Enquanto sua mente inconsciente constrói esta super mega parte e suas mãos começam a se unir, verifique se alguma parte que possui gostaria de se juntar-se ao processo de integração. Caso haja, deixe estas partes integrarem-se com esta sua parte mega, grande, imensa, cheia de recursos poderosos. Colaborando para formar uma parte ainda mais cheia de recursos e opções. Muito bem. Pode ser que estas partes passem pelo seu braço, ou elas venham automaticamente a juntar-se com esta super parte. Isto, muito bom trabalho. Enquanto suas mãos se movimentam, deixe sua mente inconsciente fazer esta integração. Continue assim. Após a união das suas mãos e a integração das partes, já que esta parte está integrada agora, e uma vez que ela era parte de um todo maior, volte-se para dentro de você e faça a integração desta sua parte com suas outras partes. Isto, deixe sua mente inconsciente fazer esta integração ao seu tempo. Isto, faça sua integração de sua forma. Sinta a energia que transcorre deste processo incrível de contato e integração da sua mente consciente com o todo, com o seu inconsciente, com os outros 90% de você. As mãos não se juntarem automaticamente, crie, visualize, uma terceira parte com os recursos e atributos combinados de cada parte. Crie uma série de imagens visuais que representam a metamorfose ou transição de cada parte para a imagem central. Sugira uma super parte. Reúna as mãos e faça as imagens internas se fundirem. Leve a parte integrada para dentro de você. Agora teste a ponte para o futuro. Vá mentalmente para um futuro próximo. E verifique quando você terá a chance de utilizar o novo comportamento. Ótimo! Estando suas partes integradas, vivencie todo o transcorrer desta nova cena. Agora liberte a sua emoção. Agora liberte a sua emoção. Abra o seu chacra cardíaco. Sinta ele pulsando, ativando, ativando. Apresentado. Sugiro que você flutue na sua linha do tempo e libere qualquer emoção referente a alguma decisão do passado relativo ao antigo problema ou comportamento apresentado por sua sombra. Lembre-se que sua sombra faz parte de você Apenas integre a sua luz Utilizando todos os recursos necessários de proteção Luz, sabedoria e amor que existe dentro de você Faça este exercício sempre que achar necessidade De integrar partes suas Que todas tenham os recursos necessários Para que você tenha sucesso em todas as áreas da sua vida Gratidão por estar aqui mais uma vez Se inscreva no Quante que Desperte E deixe nos comentários o que você sentiu Eu sou a Paula Cabral Psicóloga formada em Programação Neurolinguística Coaching e Mestre em Desenvolvimento Humano Gratidão, paz, amor, luz e alegria E Namastê